A caminho da final do Big Brother, Diana Lopes, possível vencedor, é justo por todo o seu percurso. Diana Lopes lançou o seu palpite sobre a vitória deste Big Brother, Bárbara Parada. Miguel Vicente, Miro Vemba e Ruben Boa Nova são os finalistas da edição de 2022 do Big Brother. A poucos dias da grande final do reality show da TVI, que acontece este sábado. Dia 31 de dezembro, começaram a ser divulgadas as apostas de quem vai levar o prémio para casa. Diana Lopes, ex-concorrente do programa da TVI, esteve a responder aos seguidores. Nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, e acabou por ser questionada sobre quem acha que vai ganhar o programa. A Nortenha não tem dúvidas em relação ao nome do concorrente, quem eu acho que vai ganhar é o Miguel. Se realmente isso acontecer, é justo por todo o seu percurso. Embora não tenha concordado com algumas, muitas, atitudes e posturas durante todo o percurso. É de louvar ter sido sempre o grande protagonista desta edição, começou por dizer. De seguida, ainda revelou, pelo lado emocional, gostava que ganhasse o Urbano Miro. Foram sempre fiéis a eles próprios. E para mim isso é o que fica. Também já partilhei com vocês que gostava que ganhasse um dos concorrentes que entrou comigo no dia 11 de setembro. Partilhamos as primeiras emoções juntos. Os primeiros momentos serão sempre inesquecíveis. Orveja!